Música 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 Tá ligado eu vagabundo, eu não ganho nem contropinha Se tu é um côncio, cê se eu vai aqui na terapia Porra tá ligado, eu mais evoluindo Bagulho é muito sério, mano, eu tô na banda, eu não confio Má porrepo eu mando improvisado Terapia toda vez, mano, porque eu acho que tu é retardado Na moral, parceiro, se liga surpreende É uma terapia diferente, que ela age na tua mente Uou, barulho pra batalha, rapaz Bora lá, primeiro round Barulho pro Nourão Barulho pro Silva Mourão Silva Boa Zé, Mourão Ei, ei Música 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 O Silva, quem gostou da rima do Silva, por favor. Barulho pro Norah, quem gostou da rima do Silva. Silva. Norah. Eu Norah. Passou Norah na Norah. BANELA! Aí!